E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV 80. Eu sou o Irof e hoje é dia de trilha sonora TV 80. Nós vamos relembrar da trilha sonora do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Se você gosta de nostalgia e relembrar de músicas dos anos 80, dos anos 90 e até de algumas dos anos 2000, tá no canal certo? Se inscreve aqui no TV 80 e deixa o joinha para fortalecer o vídeo. Aqui toda semana sua viagem no tempo é garantida. Então, vamos a nossa viagem musical de hoje? E atendendo os pedidos do André Luiz, do Anderson França e do Diego Castanho, nós vamos relembrar de uma das minhas trilhas favoritas ali dos anos 2000, que é a trilha sonora do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum foi uma série que foi produzida pela TV Cultura e foi exibido entre os dias 1º de julho e 12 de setembro do ano de 2002. Essa série foi criada pelo Flávio Senna e começou a ser elaborada desde o final da série Castelo Rá-Tim-Bum, que foi no ano de 1997. E a história gira em torno de três adolescentes e duas crianças que são eles, o Gigante, a Rochinol, a Majestade, o Micróbio e o Raio. Eles iam participar ali de uma pequena apresentação de coral em uma ilha, porém no dia que eles iam embarcar, eles perderam a balsa e foram obrigados a ir para a ilha numa lancha, mas eles não esperavam ali que durante o trajeto o combustível da lancha acabasse e dessa forma eles acabaram ficando presos ali no meio do oceano Atlântico. E dias depois eles acabam indo parar em uma ilha deserta, que eles não conseguem localizar nem no mapa, e é habitada com seres estranhos e fantásticos. Lá na ilha nós temos a Impácia, a Nhanhanhan, o Solek, o Coiso, a Coisa e o Coisinho, e nós temos os vilões, que são o Nefasto, a Polka e o Zabumba. E como eles não têm ali como saírem da ilha, eles acabam vivendo grandes aventuras naquele local. E eles acabam explorando ali o desconhecido e também aprendendo a conviver e respeitar a natureza e aprendendo também a sobreviver a situações inusitadas. Já o vilão Nefasto pretende vigiar ali eles e também testar eles para poder estudar o que ele quer aprender, como lidar com a raça humana, para poder obter conhecimento o suficiente para dominar o mundo. Rosana, Newton, Maíra, Ramir e Gilberto. Os cinco jovens vão participar de um encontro de corais numa ilha próxima ao litoral paulista. A gente prendeu a praulsa! Só! Tentam chegar na ilha de lancha e se perdem no nevoeiro. Mas no dia seguinte... Olhem! Uma ilha! Eles avistam uma ilha e remam até lá. Na ilha, vão ter de se unir para sobreviver. E cada um contará com suas próprias habilidades para ajudar nessa missão. A ilha, embora misteriosa e encantadora, é dominada por um vilão. E nela habitam plantas e seres estranhos. Os heróis decidem ficar e acabam vivendo muitas aventuras e perigos para vencer o mal. E a série foi um grande sucesso e teve no total 54 episódios. E durante a série, tocava várias músicas que foram compostas exclusivamente ali para a própria série. Então no ano de 2002, pegaram todas as músicas que tocavam na série e foi lançada a trilha sonora da série Ilha Ratibum. E o disco contém 14 faixas, sendo que 3 delas são instrumentais. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da capa desse álbum. Aqui vocês podem ver que colocaram os personagens principais aqui, né? As crianças aqui na frente. E alguns dos personagens ali secundários, né? A Nhanhanhan, a Polka e o Solek. E no fundo aqui uma floresta, como se fosse ali a floresta da Ilha Ratibum que eles estavam. E você pode ver aqui que no verso, colocaram nas laterais aqui, ó, uma foto de cada um dos personagens que tinha ali na Ilha Ratibum. Uma foto, como se fosse uma foto aérea da própria Ilha e um pequeno mapa aqui em cima com o nome Ilha. E mostrando aqui, ó, Ilha Ratibum, né? Que era o mapa ali da ilha onde eles estavam. E no meio aqui tem os nomes das músicas e os nomes dos cantores. A única imagem do CD que eu consegui encontrar aberta foi essa daqui, onde você pode ver que no encarte colocaram as fotos de cada um dos intérpretes das músicas. Que eu acho bem legal, né? Porque quando você está lançando a trilha sonora, às vezes tem cantores que você não conhece. Então quando eu boto a foto assim no encaixe, que é bem legal que você consegue reconhecer quem são os cantores. E o CD que você pode ver que era bem simples. Metade prateado e metade verde. E agora nós vamos relembrar de cada uma das faixas desse álbum. O álbum abre com a música Ilha Ratibum, cantada pelo Pedro Mariano, pelo Bucasa e pela Fernanda Takay, que era tema de abertura ali da série. A música 2 é a música Pessoa Nefasta, cantada pelo Gilberto Gil, que era tema do Nefasto. A música 3 é a música Eu Mais Eu, cantada pelo grupo Timmy, que era tema do Gigante. Eu tô longe, eu tô perto, eu tô sempre por aí. Eu, te olho no mundo só. Tu é você que não me vê. Ouço tudo, tudo escuto. Tô pensando em você. Um meio segundo eu. Eu tô longe, eu tô perto, eu tô sempre por aí. Tô ligado, tô esperto. A música 4 é a música Lá Vem a Menina, cantada pela Mariana Aydar e pelo Carlos Tarega, que era tema da Roxinol. Lá Vem a Menina, que anda como o Roxinol. Lá Vem a Menina, que gosta mesmo é de cantar. E na vida tem seu par, todos querem passear. Lá Vem a Menina, não sabe da terra, da fome ou da paz. A menina só quer cantar. Lá Vem a Menina, que vinha mais do que o sol. Lá Vem a Menina. A música 5 era a música Micróbio, cantada pelo Danilo Moraes, tema do personagem Micróbio. Em toda criança gosta de bola, em toda criança, aldeia e da escola, bilhões de gigabytes de memória. Será que é tão difícil ser assim um menino fogo? A música 6 é a música Tribunal das Causas Realmente Pequenas, cantada pela banda Patufu, que era tema da Majestade. Você que faz o que quer Não faz Você acha que ela há de voltar Não há Não penso mais A música 7 é a música Raio, cantada pelo cantor Mosca, que era tema do personagem Rayon. Sonhando Vivo a sonhar Vambora, gente Pra xangrelar Raios, luzes, gol Quero que a vida seja um show Palavreando Coisas bem legais A música 8 é a música Só, cantada pelo grupo Música Ligeira, que era tema do Soleck. Só, ele só Sozinho, só ele Solitário Pena delinquente Num lugar nenhum Atraente Ele gosta de chamar a solidão Pelo nome Só, ele só Sozinho, só ele Solitário A música 9 é a música Libélula Linda, cantada pelo cantor Vini, que era tema da Polca. Garota animal Inseto fatal E vem como quem Já sabe o final Lirismo do mal Liberou geral É Libélula Bela Sempre zoando Garota animal A música 10 é a música Zabumba, cantada pelo Mach05, que era tema do personagem Zabumba 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 A música 11 é a música Nhan Nhan Nhan, cantada pela Rita Ribeiro, tentando do personagem Zabumba. A música 12 é a música Duelo, que é um instrumental, feita ali pelo Mario Mangá, que era o tema geral ali que tocava em várias partes da série. A música 13 é a música Quarteto Nefasto, também instrumental, que era tocada ali quando os vilões apareciam. E o álbum encerra com o instrumental da música Ilha Rá-Tim-Bum, que foi tocado no último capítulo da série. E o álbum encerra com o instrumental da música Ilha Rá-Tim-Bum, que foi tocado no último capítulo da série. Agora vamos relembrar algumas curiosidades sobre essa série, sobre esse álbum? Algo bem interessante sobre esse multiverso Rá-Tim-Bum é que a Angela Dippe é a única atriz que participou de todas as produções que levaram esse nome. Ela participou do Rá-Tim-Bum, participou do Castelo Rá-Tim-Bum e também participou da Ilha Rá-Tim-Bum. Algo bem legal é que no ano de 2003 foi lançado um longa-metragem baseado ali na série Ilha Rá-Tim-Bum, que foi o filme Ilha Rá-Tim-Bum, o Martelo de Vulcano. O Martelo de Vulcano, os seus heróis favoritos pela primeira vez nos cinemas. Um filme cheio de efeitos super especiais e muita, muita aventura. Você não pode perder. Ilha Rá-Tim-Bum, o Martelo de Vulcano, em exibição nos cinemas. Mas o filme não é uma continuação da história. O filme é um evento que acontece ali no decorrer da história que tem no seriado. Ou seja, o filme é apenas para somar a história da série. E se você estiver assistindo esse vídeo no domingão e quiser lembrar dessa série, desse filme, dessa trilha sonora, eu tenho uma notícia incrível para vocês. Tanto a série completa, como o filme, como a trilha sonora hoje está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo, completinho, se você quiser assistir. Tem a série completa, tem o filme, o Martelo de Vulcano todinho e também tem a trilha sonora que vai ficar aqui na descrição. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar a minha opinião. Essa trilha sonora é muito incrível. Eu assisti bastante Ilha Rá-Tim-Bum ali na minha adolescência e essa trilha sonora é uma das que eu mais queria ter na época. Eu lembro que eu ficava louquinho para ter esse CD. Mas naquela época não era tão fácil a gente adquirir um CD que nem é hoje, né? Então foi uma trilha que infelizmente eu não consegui ter ela e eu não tenho ela até hoje. Então como eu já disse, essa trilha sonora é incrível, aprovadíssima. Eu gosto muito da série, eu gosto bastante da trilha sonora. Acho as músicas bem legais mesmo. É um CD que você escuta ali praticamente todinho mesmo, sem se cansar. E a série, mesmo sendo ali do ano de 2002, você vê ali que ela começou a ser produzida lá no final do ano de 1997. Foi ali que surgiu a ideia para essa futura série. Então você vê que leva um pouco ali da bagagem, da aventura ali dos anos 90. É por isso que é uma série muito boa, o enredo ticativo, você assiste ela todinha. E é uma série que envelheceu bem. Eu assisti alguns episódios dela aqui só para relembrar, para gravar o vídeo. E realmente eu viajei na nostalgia e eu gostei bastante de assistir e recomendo você assistir também. Então pessoal, gostaram desse vídeo? Gostaram de relembrar dessa trilha sonora? Se você gostou, deixa o joinha, deixa as sugestões de trilha sonora para a gente relembrar aqui nos domingos. Porque todo domingo tem trilha sonora TV 80. E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80. E um abraço especial para todos os oitentistas de carteirinha, membros aqui do canal TV 80.